Música Pense num espaço só para mulheres Eu estou falando da Conturs, academia de mulheres que fica aqui na Pedro Ivo entre a Anitta e a Nilo Peçanha e quero convidá-las para vir conhecer um pouquinho mais da Conturs que tem dança, circuito, estética e pilates Vamos comigo? Música Hoje vocês vão conhecer comigo a clínica estética que existe aqui da Conturs A Conturs se preocupa em atender e mimar a sua cliente em todos os sentidos E é isso aí gente, tem uma clínica estética aqui dentro com aparelhos de alta tecnologia, todos eles de ponta E aqui a gente sai pronto, não é Thay? Sim, tem inúmeros serviços para atender diversas necessidades das mulheres Pois é, vocês fazem drenagem linfática, peelings, não é? A Thayme falou também um peeling das celebridades ou das artistas Das famosas Sim Que diferença tem esse peeling dos outros? Ele tem o peeling normal, né? Depois tem a aplicação da luz pulsada e uma máscara de vitamina C Que bárbaro, não é, gente? Então aqui dentro da Conturs também tem esse serviço Além do pilates, das aulas de dança, da lojinha lá embaixo Das comidas especiais e do circuito que é o grande carro-chefe A gente encontra essa estética completa Tu não precisa sair daqui para ir a outro lugar Veio fazer o teu circuito, tu já pode fazer tudo aqui, né? Sim Isso economiza tempo, não é, Thay? Sim, economiza muito tempo Porque hoje em dia a vida é muito corrida, né? Então ter tudo no mesmo lugar facilita E o mais importante, gente, é que além dos equipamentos serem todos de ponta Eles são todos feitos por uma pessoa especializada Que eu acho que isso é o mais importante, não é, Thay? Sim Então aqui, ó, nesse espaço nós podemos fazer as nossas massagens Podemos fazer os aparelhos também Que hoje eles têm solução para tudo, não é? Sim Bracelulite, gordura localizada, flacidez, o que mais, Thay, me ajuda? Nós temos também a corrente russa Nós temos a luz pulsada Que ela serve tanto para eliminação de pêlos Quanto para marcas de... De acne De vasos De acne Plataforma vibratória Pois é Mas o grande carro-chefe mesmo da Conturs É o circuito ali Que todo mundo ama, não é? Sim Me diz uma coisa, Thay O circuito muda toda semana? Sim, toda semana ele tem um circuito novo Para não cair na rotina Para não ter aquela coisa de Ah, fica três meses fazendo um treino Claro E aí muda três meses depois Não, a gente tem um circuito diferente a cada semana Para que ele seja dinâmico E que não caia na rotina Não caia na resmice Nem tem como cair na rotina Com meia hora de circuito, não é, gente? Quem é que não tem meia hora Para fazer um circuito ficar de bem Com a saúde e com o físico? É verdade Impossível, não é? E ele é super completo, não é, Thay? Sim, ele trabalha todos os grupos musculares Não tem aquela história que Nas academias convencionais Ah, essa semana tu vai treinar braço Tu vai treinar perna Não Tu trabalha todos os grupos musculares no mesmo dia Pois é E os exercícios são todos personalizados Para cada pessoa De acordo com a necessidade dela Sim, isso também E também até do quanto Ela tem de resistência, não é, para fazer Sim Porque pode entrar uma iniciante Que nunca fez academia Aqui na Contrus ela consegue, não é? Sim, com certeza Pois é Pois é, nós temos um dia que mostrar esse circuito Alguém fazendo o circuito e explicar os aparelhos, não é, Thay? Sim, vamos fazer, sim Gente, vocês estão super convidadas para vir conhecer a Contrus Academia para Mulheres Que fica no coração do Monte Serrat Entre a Pedro Ivo, entre a Anitta e a Nilo Peçanha Além de todos esses benefícios A gente tem um acompanhamento com a nutricionista, não é? Sim, tem um acompanhamento com a nutricionista Logo quando a menina, ela entra na academia Ela já ganha uma orientação nutricional Onde ela vai sentar, ela vai conversar com essa nutricionista E vai tentar alinhar uma dieta à rotina dela Também tem a avaliação física Onde ela vai sentar, vai conversar com a professora Para alinhar todos esses pontos, né? Onde ela quer tonificar, quando ela quer emagrecer E não tem idade, não é, Thay? Não tem idade Nós queremos convidá-la, então, para vir aqui na Contrus Ganha 50% de desconto na matrícula, não é? Sim Se você é que viu o programa Então já é uma super vantagem E um estímulo para vir e começar a se exercitar Porque afinal o verão está aí E a saúde da gente também não pode esperar, não é, Thay? E de quebra, a gente tem todos esses serviços Para poder fazer aqui dentro mesmo Contrus Academia para Mulheres No coração do Monte Serrat Na Pedro Ivo Entre Anitta Garibaldi e Anilo Peçanha Com estacionamento E a gente quer todo mundo aqui Olá, o meu nome é Roberta Eu vim aqui para a Contrus Por uma indicação médica Eu tinha um problema no ombro Onde o meu médico disse Eu não vou mais te tratar Enquanto tu não fizer algum exercício Eu era bem sedentária E com cinco sessões Eu já parei de ter dores no meu braço E não só o braço que melhorou Melhorou a minha disposição A minha O meu corpo inteiro acabou se mexendo E acabou ficando tudo muito melhor Eu venho duas vezes por semana Posso desmarcar quando eu preciso Ou tenho alguma outra coisa para fazer A academia é muito aberta para trocas de horário O que é bom Que outros lugares não oferecem E eu estou muito feliz aqui Qual a sua pergunta E eu falo Sim Olha aí Olha aí E eu falo Eu falo Diz Veio E eu falo Obrigado.